Oi gente, eu sou o Matheus Dantas, tô aqui pra mais um vídeo do canal E hoje eu queria falar uma coisa diferente pra vocês, é mais um desabafo mesmo É uma conversa assim, como eu fiz quando eu entrei no projeto Agora que eu tô saindo do projeto que é a Like House Que eu tô participando desde o começo do ano, mais ou menos, uns 4 meses aí, 5 meses Estou me desligando hoje do projeto, queria agradecer primeiramente ao Arthur, ao Radha Que me deu essa oportunidade incrível, que eu amei, amei, amei ter participado Não teve briga, não tem recente mesmo, não tem nada A gente, amizade até hoje E quer levar pra vida toda, dependendo de mim, levar pra vida toda E todo mundo que eu conheci lá dentro Porque foi um projeto incrível, era um sonho mesmo realizado Que eu consegui realizar, só que pra alcançar os objetivos maiores A gente tem que deixar as coisas pra trás E eu tô me desligando do projeto Como eu falei, queria agradecer o Radha, Arthur, mais uma vez Obrigado por tudo, amo vocês, sabe o quanto eu sou grato por tudo que vocês me ensinaram Mesmo, sabe, como pessoa, profissionalmente, tudo, tudo, tudo Foi um conjunto, acho que foi muito da hora Esse mês, lá na casa, teve muita coisa da hora Vocês acompanharam aí a rotina da gente lá Era muito, muito, muito da hora mesmo Mas, não fica por aqui, entendeu, não vai acabar Tipo, ah, você parou o canal, então Não, gente, vai ter muita coisa da hora Vai ter um canal com a minha cara mesmo agora Mano, vamos pular de paraquedas, vamos de kart, vamos mandar de kart Mano, muita coisa Pula, pula, trampolim, sabe desse negócio que vocês gostam Vai ter tags, se vocês quiserem, lógico que vai ter tag Óbvio, se vocês quiserem, vai ter Mas o canal vai ser minha cara agora Mano, não sei nem como explicar, sabe Vai ser muito da hora Espero que vocês gostem, que vocês me apoiem também Mano, tô aqui pra atender o que vocês querem, entendeu Fazer o que vocês gostam Mostrar o que eu gosto também Vocês vão olhar pro meu canal e falar Mano, é saudade, ele faz isso no dia a dia Ele faz aquele viagem, ele pula de paraquedas Meu maior medo é pular de paraquedas, eu vou pular Porque eu falei pra vocês que eu ia trazer Então eu vou trazer, entendeu E é isso, gente Deixem ideias de vídeos aqui Porque a partir de hoje eu vou olhar muitos comentários Não vou olhar, porque eu não olhava, né Mas eu vou olhar muito mais Porque eu quero ideias que vocês gostem Falem o que vocês querem que eu faço Tipo de radical mesmo Fala assim, vamos Vai, pula de paraquedas Eu sei que vocês vão querer agora A partir de hoje vocês querem ir pular de paraquedas Eu vou pular Cagando nas calças Mas vou pular Demorou? Opa, opa, opa Já ia finalizando o vídeo aqui, mas você vê no meu ponto Olha esse trechinho de vídeo aí que tá passando Só pra você ter um gostinho de Nossa, vai ser muito fora daqui pra frente Gostou? Pelo amor de Deus, né rapaziada Você acha que eu vou trazer coisa ruim pra vocês? Um beijo a vocês Um beijo a vocês